Não tô mexendo em nada Oi galerinha que está assistindo o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Vai receber todos os vídeos novos E esse é o primeiro vídeo Tá bom Eu já peguei algumas somadrezas Antes de começar Tá bom Mas agora eu vou entrar com meu pai Cadê você? Aí rapaziada Aqui é o pai do Bernardo Nós vamos jogar um pouquinho de Minecraft Né Bego? É Bernardo e pai Parece aquelas firma que vende sapato O que você acha? Quando a gente vende sapato a gente quebra as coisas pra poder construir Me dá a sua madeira pro pai Pra que você quer a minha madeira? É porque eu construí uma casa pra gente Você construiu uma casa? Sim Não Não Que é a sua madeira branca Ela é mais bonita Mas vamos construir ali ó Ali parece que tá legal Assim na beira da água É Com uma boa vista Verdade Tem alguma coisa ali na frente? Quem que eu li? Além da ovelha Não dá pra construir aqui ó Que não é legal? Sim Mas vamos matar essas ovelhas É muito difícil de achar Quando eu tô jogando Quando você joga é difícil achar ovelha? Sim Difícil achar o animal Acabou de eu morrer de fome Tá bem? Ah Tem que ficar no modo sobrevendente Sim A gente morre de fome também Eu vou fazer uma casa de terra Como é que tu diz que se chama Quem faz casas de terra? Nub É Nub Quem faz casas de terra é Nub É Nub É porque eu não vou abrir nada Do mais do guard Já peguei as ovelhas Vai querer você Eu tô no mesmo lugar que eu tava antes É que eu tô pegando terra Pra fazer a nossa casa Nub Então cada um vai ter uma casa? Não Só porque é Nub E você já não quer Nub Não Não Quero ver quando chegar de noite Aparecer o zumbi O que que você vai fazer? Ué Então é a minha casa Você vai conseguir Deinar a sua casa a tempo? Sim A minha casa de terra Eu faço bem rapidinho Não Eu faço um lugar errado Mas você não vai saber fazer espada Que aí eu consigo enfrentar as mobs Sabia disso? E você não Você vai conseguir ver? Vou Como é que você faz uma espada? Não 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 Numa E você vai saber se não É você vai ficar Vamos pegar aquelas terras ali para o país. Eu vou tirar. Toma. Está fazendo os móveis aqui da casa? Fica encostadinha aqui senão não pega o microfone. O que você vai botar na nossa casa? Eu quero dizer a minha casa. Nossa casa. O galera. Ele é o Lube. Ele não sabe de nada do Minecraft. Eu não sei nada do Minecraft. Eu só vou fazer uma coisa. Os mob vão invadir sua casa. Não vai ter porta. Eu vou fazer uma porta na minha casa. Você vai fazer porta na sua casa? Sim. Eu sei fazer porta. Eu vou fazer uma porta e um table. Eu vou. Eu vou fechar uma outra parede aqui ó. Acabou minha porta. Eu joguei uma ali ó. É ruim de fazer casa na ilha. É ruim de fazer casa na ilha é que está tudo longe né. Eu já estou terminando minha casa. Eu já estou terminando minha casa. Já estou terminando sua casa? Sim. Na verdade não. Espera. Mas já que eu consegui esses efeitos aqui. Eu posso fazer cama de ovelha. Eu posso fazer cama. Você não. Eu posso dormir. Olha se tu fizer um travesseiro pra mim eu já fico contente. Não tem como fazer travesseiro. Não tem como fazer travesseiro. A cama já vem com travesseiro. A cama já vem com travesseiro. A cama já vem com travesseiro? Sim. A cama já vem com travesseiro. A cama. A cama. A cama. A cama. A cama. Oh! A cama. já tá vindo o zumbi né mas eu mato o nosso zumbi muito fraco muito fraco um zumbi a sua eu não sei a minha eu tô trabalhando nessa o microfone tá aqui cara onde é que tu vai não esquece que tá gravando é cadê 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 o que tá tentando subir agora pra mim pode chover que eu já tô terminando meu telhado sua casa ainda não está pronta a porta que tu falou que ia fazer tu ainda não fez fez fiz 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 como é que tá minha casa a sua casa é toda de lube se tu disser que a casa é toda de lama eu acredito agora de lube se chover vai vir a lama vou fazer uma sacada agora espaço pra zumbi dos mares botando no lugar errado botando no lugar errado toma toma isso toma isso toma isso toma isso toma isso já tá enfrentando zumbi sim sim é assim corajoso sim claro sim claro né sim claro né começou corajoso toma 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 ópa você vai me matar nunca vai me matar nunca nunca vai me matar É, eu estou te vendo ali. Ele não vai te matar mesmo? Eu acho que ele está dormindo. Ele está no traço esticado e sonando. É assim mesmo, zumbi? É. Às vezes quando você acorda de madrugada, você também é meio zumbi. Não. Você também acorda assim, eu quero ir para a cama. É, eu vou pegar mais um pouco de madeira. Deixa eu ver a tua casa. Tu fez uma porta mesmo. Como é que tu fez uma porta? Tu pegou pronta, né? Não. Como é que tu fez? Eu fiz uma quarantine table. Ah, tu tem isso aqui. Eu vou roubar isso aqui. Não! Não! O que? Você foi morto para um zumbi. E eu estou protegido dentro de uma casa legal. Não, tem dono. O dono morreu. Vou pegar para mim essa casa. Não. Pai do perdido. Ele está perdido. O que é isso? Apanhei. Ah! Pera aí! Pera aí! Choco! 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 Vai cheirar o cantinho! Tu está de castigo! Vai para o cantinho! Como é que tu não morre? Como é que tu não morre? Que zumbizinho feio, rapaz! Ai! Sou jo! Sou jo! Vê até mim! Onde é que você está? Onde é que você está? Olha no mapa! Como é que eu olho no mapa mesmo? Aqui! Estou vendo você vindo... De alguma direção... Da... Eu estou indo para o caminho, certo? Tá! Mas... Olha lá! As casas estão altas! Quando eu chegar... Estou começando ou estiver? Quando eu chegar... Você me dá meus itens! Que itens? Nem sei do que tu está falando! Ah! Me dá! O que? Ai! 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 Me dá! Senão eu vou te matar! Que item? Esse daqui que eu peguei no chão sem querer? Sim! Oh! Tem um mini zumbi! É um zumbi do mini mini! É um zumbi dos sonhos! É um filhote! É um filhote de zumbi! Sim! Vou matar les gulotes de zumbi! Ai... Filhote de zumbi! Ai! 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 Eu morri! Me vinga, bilho! Me vinga! Não! Mcapul�ala! Dá um tchau para a galerinha aí! Que nós estamos indo! A gente tem um compromisso importante agora... Vamos lá cumprimentar o teu amigo... Quem ganhou de aniversário hoje? Quem eu consegui entrar? Quem é que tá de aniversário hoje? O João. O João. Nós vamos lá cumprimentar o João. Tá, tchau pra galera. Tchau, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Fui! Eu preciso de uma barba de pescar. Como assim, meu papai?